Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal. E a gente vem com mais um vídeo bem legal, onde a gente vai testar mais um lançamento aí bem legal da Salon Line, gente, que é essa gelatina aqui, ó. Olha só, gente, essa gelatina de 300 gramas da Salon Line, toda é cacho, super fixação, gente. Hoje a gente vai estar testando ela. Então vamos ver o que ela promete, gente. Definição intensa, fixação extrema e extra brilho. Ela é vegana, liberada e tem proteção UV. Ela é indicada para cabelos e curvaturas 2, 3, A4 ou ABC, que são os cabelos ondulados, cacheados e crespo, gente. Ela também tem a tecnologia Profix, que é eficaz, gente, em formatação, fixação e duração dos cachos e crespo. Lê um pouquinho aqui sobre a gelatina, né? A Todecachos é a marca ideal para quem busca tratamento cosmético profundo, dos fios, finalizações perfeitas dos cachos e crespo. A gelatina para cabelos ondulados, cacheados e crespo possui linhaça de pantenol em sua fórmula, que garante hidratação profunda, ação fortalecedora e maciez. Além disso, a aliada tecnologia Profix proporciona definição intensa, fixação extrema, duradoura e brilho intenso. Olha só o que é essa gelatina aqui, gente, promete que tudo, né? Eu achei bem bonitinha a embalagem dela, né, gente? Olha como que é a gelatina, né, assim. E a gente vai fazer uma finalização com ela, tá? O cabelinho já tá lavado lá dentro do meu cabelo. Hoje eu vou mostrar pra vocês qual o shampoo que eu usei no cabelo hoje. Gente, eu usei a linha vinagre de maçã da Todecachos, tá? Que é o shampoo condicionador, ó. E a máscara. Usemos a linha Todecachos vinagre de maçã hoje, tá? Eu adoro essa linha, gente. Então vamos tirar a toalha aqui. Olha só. Agora eu vou pegar essa partinha aqui. E aí Prontinho. E agora a gente vai fazer essas partes, tá? Então bora lá, né, gente, fazer a finalização aqui no cabelo. Ó a textura, gente. Vou passar, gente, nesse daqui eu vou fazer uma finalização, uma fitagem bem detalhadinha, tá? Então, olha. Vou pegar aqui um pouquinho de cada, né? Eu acho que eu coloquei muito aqui nessa parte, não por menos. Olha. Daí eu dou uma penteada assim. E, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E agora o cabelo aqui na frente, meninas. E a gente vai soltando esses cachos. Música Ai gente, que lindo que ficou. Ó, soltei, gente. E olha só que resultado incrível que ficou. Olha só, eu adorei, gente. Olha só o brilho que tá esse cabelo, ó. E olha a definição que tá... Só esse aqui que tá... A gente vai tirar já. Olha só, meninas. O brilho que tá esse cabelo, gente. Gente, eu tô passada com esse brilho, ó. E a definição desses cachos, gente. Cabelinho super definido. Olha, meninas. Então, o resultado do cabelo ficou assim, gente. Gente, eu amei. Gente, eu amei esse resultado, ó. Super definição cabelo. Muito brilho. E aí, meninas? O que vocês acharam? Eu tô passada com esse resultado, gente. Olha que tudo. Amei, amei. Só a gelatina, meninas. Que a gente passou. Só essa gelatina aqui que a gente passou. E o que ela promete? Definição intensa, fixação extrema e extra brilho. Gente, então... Tá aí o resultado, né, meninas? Super brilho. Super definição. Cachinhos, então. Super definidinho. Gente, eu adorei. Esse brilho tá maravilhoso no cabelo. Eu tô amando, gente. E aí, gente? O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. O que vocês acharam desse resultado? Do brilho que deu? Ó, olha só, meninas. Esse brilho, ó. Eu amei. Pra mim, tá 100% aí aprovado a gelatina e lançamento topzona mesmo. Adorei. Já vou aderir num dos meus favoritos de gelatina, viu, gente? Porque definição frizz. Nem pensar, né, meninas? Olha só. Zero de frizz. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse testando comigo aí. E ficou assim o resultado do meu cabelo, tá? E como algumas das minhas inscritas perguntaram qual tipo de cabelo, o meu tipo de cabelo, é um cachos 3B, tá, gente? E ficou assim esse resultado. Eu amei. Amei. Espero que vocês também tenham gostado, tá? Então, beijão. Tchau, tchau.